Item 5. Processos nº 4850000181-201121 e 006020-201141. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes. 1. A terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.S. Eletropaulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2011 e 2. A definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente da interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora FEC para os períodos de 2013 a 2015. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. De acordo com o contrato de concessão de distribuição 162 de 1998, a terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo deve ter vigência a partir de 4 de julho de 2011. Em 28 de fevereiro de 2012, a SRE encaminhou a S.A.S. Eletropaulo e ao seu conselho de consumidores proposta preliminar de revisão tarifária. Por meio das notas técnicas 60 e 87, ambas de 2012, a SRE detalhou sua proposta de revisão da S.A.S. Eletropaulo. Por sua vez, a S.A.S. Eletropaulo, em 12 de dezembro de 2011, apresentou a Eletropaulo proposta preliminar de limites para os indicadores DEC e FEC relativos ao terceiro ciclo. Em 24 de janeiro de 2012, a Eletropaulo apresentou suas considerações à proposta da S.A.S. E pleiteou a elevação dos limites de DEC e FEC para 32 conjuntos de unidades consumidoras. Mediante a nota técnica 25 de 2012, a S.A.S. Eletropaulo promoveu a análise da proposta formulada pela distribuidora. É o relatório. De acordo com a proposta da S.A.S. Eletropaulo deve ser de menos 5,14%, em razão de componentes financeiros, o correspondente efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 8,81%. A tabela 1 aponta os valores alcançados pela S.A.S. para os itens da receita requerida, as outras receitas, os componentes financeiros e a receita verificada, bem como indica o quanto cada item contribui para o reposicionamento tarifário proposto. E aí se verifica, então, a parcela A com uma variação positiva de 1,76%, ela tem participação na receita de 79,36% e a parcela B com uma redução de 8,18%, a qual contribui, tem participação na receita de 20,64%. O reposicionamento econômico, então, é de menos 5,14%, com os componentes financeiros que são negativos, chega a ser um reposicionamento de menos 7% e, então, com o cômputo dos financeiros do IRT anterior, chega a ser um efeito médio de menos 8,81%. Aí na figura constante do item 9, tem a descrição desse efeito ao consumidor, o que se verifica que no reajuste de 2011, teve o cômputo de financeiros, valor de 205 milhões, o que elevou o nível econômico da tarifa. E agora, como esses financeiros saem, o efeito médio de redução é maior, em razão da saída deles, e também os financeiros que são computados nessa revisão, são negativos. Então, sai-se de um nível tarifário maior para um nível tarifário menor do que o nível econômico da tarifa. E por isso, a redução de menos 8,81%. No item 10, tem o detalhamento do efeito médio por cada grupo tarifário. Aí tem uma pequena alteração, essa tabela vai ser alterada. Ali onde está menos 10,28 é menos 9,78 para a 2. Menos 0,24 para o A3A. Menos 10,88 para o A4. Menos 6,48 para o AS. B1, menos 8,29. B2, menos 2,65. B3, menos 7,55. E B4, menos 3,18. Então, o que percebe a maior redução é o A4, a maior redução tarifária. E o que eu percebo a menor redução é o A3A, que tem um aumento, vai para 0,49%. Cabe destacar que o aumento tarifário a ser percebido no subgrupo tarifário relativo ao nível de tensão A3A é resultado da aglutinação dos custos médios desse subgrupo ao nível de tensão A4. Já a menor redução tarifária percebida pelos subgrupos B2 e B4 em face dos subgrupos B1 e B3 decorre da alteração da posição relativa dessas classes consumidoras, conforme estabelece o submódulo 7,3 do PRO-RED. Fator X, aí estão listadas as três componentes no item 13. No item 14, apontados os valores identificados pela SRE para o XPD ou X-produtividade de 1,03% e o XT, que desrespeita a trajetória dos custos operacionais, em 0. Cumpre observar que na avaliação realizada pela área técnica, os custos operacionais da eletropólo mostram-se adequados, convergindo para o valor indicado pelo método de benchmarking, razão pela qual tal componente assume valor nulo. Bom, na sequência aí, nos itens 16 e 17, o cálculo do reposicionamento tarifário, trazida a equação de como é feito. Então vamos avançar para os itens relativos à parcela B, composta por custo de administração, operação e manutenção e o custo anual dos ativos. E aí chega-se a tabela constante do item 19, em que tem um resumo da parcela B, chegando-se aí a parcela B com ajuste de mercado já no valor de 2 bilhões, aproximadamente. O custo de administração, operação e manutenção estão indicados na tabela 4, subsequente ao item 20. E aí os custos operacionais nas duas etapas. A primeira etapa da tabela é aquela em que a gente faz a atualização dos custos operacionais do segundo para o terceiro ciclo. E na segunda etapa a gente faz a análise de benchmarking. E aí o que você percebe lá no final da tabela, é que os custos operacionais da eletropólogos estão dentro da margem de benchmarking. O limite inferior dessa margem é 68,31, superior a 88,31. E a eletropólogos como está dentro dessa faixa, ela tem então seus custos operacionais considerados eficientes, a razão pela qual o XT é zero. A tabela 6, que seria aqui o item 21, ele está sem parágrafo, sem numeração, apresenta aí o cálculo das receitas irrecuperáveis, valor aproximado de 115 milhões. No item 21 tem a tabela 7, com os valores relativos à base de remuneração, a remuneração do capital e a cota de reintegração regulatória propostos, esses valores pela SRE. E aí a indicação de cada um dos valores, valores absolutos. No item 22, destaco que conforme apresentado na tabela 1, os impactos negativos no repostamento tarifário da distribuidora, de menos 5,23% na remuneração de capital e menos 2,56% na cota de reintegração e depreciação, decorrem dos valores da base de remuneração bruta e líquida informados pela SFF, da redução no valor do walkie relativo ao terceiro ciclo, e da redução da taxa média de depreciação dos ativos de distribuição a partir de 1º de janeiro de 2012, uma vez que fizemos a atualização das vidas úteis das instalações. As anuidades estão indicadas aí na tabela 23, assumindo o valor aproximado de R$ 98 milhões. No caso da Eletropaulo, o ajuste da parcela B em função dos investimentos realizados no 2º ciclo, alcança 0,99, ou seja, há de se aplicar a redutor do fator X da 2ª revisão tarifária periódica. Na sequência, a parcela A, dividir em aquisição de energia elétrica, pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão, distribuição e pagamento de encargos e tributos. Então, na tabela 26, a apresentação dos custos de compra de energia, que integram a tabela A, com a indicação dos diversos contratos e dos leilões em que esses contratos foram celebrados, e também a indicação dos contratos bilaterais existentes, com a STET, a Equipave SA e a usina Cerradinho. E aí o contrato de maior valor entre todos os que compõem o mix da Eletropaulo, esse contrato com a Equipave SA no valor de R$ 199,44 por MWh. A tabela 10 aponta os custos com conexão e uso do sistema de distribuição e transmissão, alcançou-se o valor de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões, aproximadamente. E na sequência, a tabela no item 28, cuida de cargos setoriais, em que se alcança o valor de R$ 1,7 bilhão e R$ 1,7 bilhão, aproximadamente. Por último, o valor de outras receitas, é indicado que se alcançou o valor de R$ 70 milhões, aproximadamente. Na sequência, a receita verificada, conceituada pela SRE como a receita anual de fornecimento e suprimento de consumo e de uso do sistema de distribuição, calculada considerando-se as tarifas econômicas homologadas no último reajuste tarifário. E aí a receita verificada é calculada de R$ 10,284,176,521. Componentes tarifários financeiros estão indicados na tabela baixa, como mencionado, eles têm valor negativo de aproximadamente R$ 200 milhões. A maior redução está na CVA em processamento, e essa redução decorreu da variação do dólar. O dólar foi realizado abaixo do considerado no último reajuste. E outro fator que contribuiu para esse valor negativo foi o PLD. Ele ficou abaixo do valor que a área repassou, que foi o VR, e o PLD ficou bem abaixo disso. Então, PLD baixo em relação ao valor considerado pela área no reajuste de 2011. Mas, a variação do dólar leva a uma redução da CVA em processamento de aproximadamente R$ 190 milhões. Em relação aos indicadores de DEC e FEC, promove-se a partir da caracterização dos conjuntos de unidades consumidoras de diversas distribuidoras, análise comparativa com o emprego de modelo matemático. Os resultados alcançados pela SRD com a aplicação da análise comparativa e posterior exame da manifestação da concessionária mostram redução no período de 2003 a 2015 de 7,21% no DEC e 3,51% no FEC. Nas figuras 1 e 2 são apresentados os histogramas dos limites de 2012, vigentes e de 2015 propostos. E o que se percebe é que unidades consumidoras com limites de FEC acima de 16 horas não há mais. Havia dois conjuntos com 17 a 18 horas, três com 19 a 20 e dois com mais de 20 horas. Esses conjuntos são zerados. Chega-se assim a um maior equilíbrio entre os diversos conjuntos de unidades consumidoras. A figura 2 apresenta o FEC, mesma coisa. Não há mais conjuntos com mais do que 14 horas. Também então, aí é uma... Todos os conjuntos ficam mais próximos do centro. Oi? É, então, mais que 2, verdade. Então, em 2015, qualquer conjunto com limite acima de 16 horas para o FEC e 12 não haverá mais. Com base nos histogramas apresentados, a proposta de indicadores de DECFEC para o período de 2013 a 2015 irá reduzir a distância entre os limites dos conjuntos, o que leva a maior uniformização da continuidade prestada pela distribuidora aos seus consumidores. Ressalto a Senek, para os conjuntos de unidades consumidoras que possuem atualmente os maiores limites, a redução dos números é mais acentuada, de forma a uniformizar a continuidade do fornecimento na área de concessão. Dos 138 conjuntos de unidades consumidoras em sua área de concessão, a S. Eletropólo solicita, em relação à proposta inicial apresentada pela SRD, elevação dos limites de DECFEC para 32 conjuntos. A elevação dos limites para 19 desses 32 tem por base o argumento de que esses são conjuntos com baixa e média densidade de unidades consumidoras por área e que, por isso, requerem aumento dos limites. Na análise do preferido Play, a SRD verificou que 6 desses 19 conjuntos efetivamente requerem tratamento diferenciado por possuírem atividade negativa em alguns de seus atributos quando comparados com outros conjuntos semelhantes no Brasil, motivo pelo qual acolheu total ou parcialmente os novos limites propostos pela distribuidora para tais conjuntos. Já para outros 13 conjuntos de unidades consumidoras para os quais Play tem a elevação dos limites de continuidade, a Eletropólo alega serem de alta densidade e atípicos. Após a análise da proposta da concessionária para esses 13 conjuntos, a SRD concluiu por acolher os novos limites Playteados para dois deles, mantendo os dos demais, porquanto entende que a alta densidade de 11 conjuntos é um fator favorável à qualidade da energia elétrica, não requerendo alterações na proposta inicial de limites de DECFEC para esses conjuntos. Do exposto com base nos autos dos processos indicados, voto por determinar a abertura de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 12 de abril e 11 de maio de 2012, em realização de sessão presencial em 26 de abril de 2012 na cidade de São Paulo, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Eletropólo e à definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2013 a 2015. É o voto. Ok, discussão. Aqui só uma dúvida. Lá no item 24, tem lá essa questão, pelo que eu me lembro, deve ser a primeira empresa que tem essa situação, que é aquela questão lá que para o segundo ciclo, definiu um fator X assumindo um volume de investimento que foi prometido lá, que se comprometeu a concessionária a fazer. E ela não tendo feito aquele volume de investimento, portanto feito menos do que aquele, aí se recalcula o X para remunerar o investimento efetivamente realizado. Então eu entendi que é isso que está aqui no item 24. Portanto, pelo que eu me lembro aqui, a Eletropólo é a primeira que não realizou investimento das que já passaram pela abertura e agora conheço já deliberado a revisão do terceiro ciclo, que não cumpriu esse compromisso de investir aquele volume de recurso. agora eu não entendi qual é o tamanho do efeito disso aqui, não ficou claro para mim, o item 24. Então é exatamente isso que o senhor mencionou, agora o senhor mencionou o efeito em números. ou até, porque quando eu falo alcança 0,99, ou seja, de se aplicar... Multiplica 0,99, esse é o fator X, é isso? É isso que eu não entendi. E já está aplicado naquele fator X que está apresentado, ou esse ainda vai ser aplicado? Isso eu vou pedir para a área esclarecer como é que isso vai se dar. Há uma discussão em torno disso, Tom, mas isso vai ser objeto, vai ser discutido na fase de audiência. A empresa tem uma discordância com relação a esse ponto, mas isso vai ser depois menos explorado. O efeito é aplicar uma correção na parcela B agora atual. Você recalcula o valor do fator X e aplica uma correção na parcela B da empresa. Quer dizer, o efeito é como se tivesse recalculado o fator X para que ele fosse maior lá no segundo ciclo. Isso é número absoluto, ou seja, mais ou menos 1% de redução. É. Quer dizer, aqui é 0,99 da parcela que vai aplicar, só a parcela B. Ou seja, uma redução de 1% da parcela B, é isso? Não, eu não entendi qual é o efeito disso. Eu não entendi bem. A gente pode procurar ver direito se o efeito é esse mesmo, se é o 0,99, se é a redução de 1%. Não, se é o 0,99 é assim, é isso mesmo, né? É esse número aplicado à parcela B atual. Então, quer dizer, uma redução de 1% da parcela B, sim. Quer dizer, mas de qualquer sorte, como disse o doutor João, isso vai ser destobrado aí no período da audiência, mas o importante é que aqui, pelo que eu me lembro, e é isso mesmo, é a primeira empresa que está passando pelo terceiro ciclo, pressuposto que ele seria feito. Se ele não fosse feito, estava remunerando o investimento não feito. Então, aqui nós estamos corrigindo isso e tirando como é a regra colocada lá. A regra é aplicando a resolução antiga. Pelo que eu lembro, lá na, acho que a resolução 236, né, que regulamentou o segundo ciclo, de 2006. 234. 234. Então, lá é dito que o fator X, ele é recalculado. Eu acho que essa é a diferença, é o que ele deveria ser. Eu sei, esse valor deve ser somado ao que foi antes. Foi 0, ele é 0,9. Então, talvez ele tenha sido 0 antes, passa a ser 0,99. A minha dúvida, aí tem que olhar a resolução, é se aplica uma vez só, ou se recalcula e calcula os financeiros como se ele tivesse sido, não, né, uma vez só. Ok. Outra observação que eu tenho a fazer é o seguinte, nós temos colocado nos processos, e da Coelso nós comentamos isso hoje, eu até vou retornar uma dúvida lá naquele caso também. A dúvida é o seguinte, lá nós sempre demonstramos, né, que caso aquela decisão da Justiça que suspendeu a resolução, no que diz respeito àquela questão do benefício fiscal, né, ela seja revertida, isso tem um impacto na tarifa do tamanho tal. E tem aquele outro efeito que é a questão das outras receitas, da captura das outras receitas. Em algumas empresas isso é relevante, o caso da Eletropólia em particular é. Então, não digo aqui na abertura, eu até acho que na abertura também, para exatamente explicitar na discussão no âmbito da audiência pública, talvez fosse oportuno, aqui não tem o efeito do benefício fiscal, não é isso, porque não está naquela área que goza daquele benefício, mas tem o efeito das outras receitas, que também tem uma decisão em caráter eliminado, da Justiça suspendendo a aplicação da resolução, que eu me lembro que no caso aqui tem relevância, pelo menos no caso da Eletropólia tem, não sei se valeria a pena explicitar isso. E a outra dúvida, só aproveitando o comentário, é que eu não sei se precisa dizer isso, aí eu estou remetendo lá o caso da Coelho, que já deliberamos o processo de revisão. Se precisaria deixar lá consignado que na hipótese de reverter aquela decisão judicial, quero crer que nós vamos recalcular a tarifa com efeito retroativo à data do aniversário. Estou imaginando, está certo? Eu não sei se precisaria deixar isso consignado na decisão dos processos tarifários. Eu acho que é importante deixar essa consignação, mas quando formos deliberar é indefinitivo. Na abertura, acho que vale, se houver tempo, a gente trazer o... Mas o da Coelho, a minha dúvida é exatamente, porque se o da Coelho se fica na... Mas é no reajuste, quando a gente for fazer o reajuste, que é fixado a tarifária vírgula, ou na revisão eu já colocaria aquilo? Se tiver que ser recalculado, é a revisão. É a partir da data do aniversário. Eu penso que devemos, desculpe, eu penso que devemos deixar isso já previsto na própria resolução que é uma logra-revisão. Aí, no caso da... Aí teremos que fazer. Agora, aqui não. O Davi quer falar sobre a questão das outras receitas. É que a decisão era que, sobre as outras receitas, é que aquelas receitas de ultrapassagem de demanda de excelente reativo, a empresa passaria a contabilizar como obrigações especiais a partir do terceiro ciclo. Então, o efeito de captura para a modicidade da tarifária só vai se dar no quarto. Não, está certo. Desculpa, eu que fiz confusão. A forma como ficou finalmente aprovada, ele não tem impacto na revisão do terceiro ciclo. Pelo menos não das de... Não, não tem nenhuma. Ele só terá a partir do quarto. Me permite uma parte. Não cabe aí. Então, não cabe. Na tarifa, na verdade, vai ter o... É só uma forma de registrar, de apropriar. Me permite uma parte, Dr. Luz. Só quanto a... Mas tem que explicar a questão. A questão de uma possível publicação do efeito retroativo, não eventual cassação, suspensão, deliminar, que suspende a metodologia do Oc. Entendo que isso pode até ser previsto para ser tratado no reajuste seguinte a depender do estado do processo. Porque se houver uma suspensão, por exemplo, por um tribunal superior, essa suspensão, a partir da declaração do presidente do tribunal, pode produzir efeitos só dali para frente, não retroagindo para a origem. Se, por outro lado, a decisão for cassada, não agravo de instrumento, ou reformada por uma sentença de mérito, aí sim pode haver efeito retroativo. Então, é uma situação que depende do estado do processo e da decisão que, eventualmente, revogar, cassar ou suspender, eliminar, que entendemos inadequada, que suspende a nossa metodologia. Esse ponto que a procuradoria ressalta é importante e pode trazer uma conturbação ao se praticar a tarifa nessas concessionárias. Hoje, deliberamos o caso da COELS, ou seja, tem um eliminar suspendendo a aplicação. Caso o juiz do Tribunal Federal, em primeira instância, julgue o mérito e defira, ela vai poder ser praticada a revisão a maior. Aí, caso se recorra, suspenda, então, no ciclo tarifário, isso vai trazer até uma dificuldade para a própria concessionária na sua operacionalização. Dependendo do momento em que ela emita a fatura, tem que praticar valores de tarifas diferenciados. É uma preocupação aí que vamos ter ao longo desse ciclo. Quanto aos números, acho que é o exemplo da COELS hoje de manhã, eu tinha feito a conta aqui, mas teve outras discussões e eu acabei não falando. Mas esse caso da Eletropaulo, a COELS também, no final, acabou sendo, é um daqueles que operou muito bem a metodologia do terceiro ciclo, os números da parcela B, sobretudo. Eu fiz aqui uma, eu tinha feito de manhã, mas não falei, fiz aqui, eu gosto de mostrar os números, fiz uma conta agora, o que a gente vê muitos relatórios que falam o quanto a tarifa é alta, mas você tem que olhar no detalhe desse relatório para saber a comparação. Esse dia saiu um, uma repetição de um relatório que dizia que a nossa tarifa era mais alta, e comparava, só que um dólar, o dólar 1.6, entendeu? Eu peguei aqui o A4 da Eletropaulo, a tarifa atual, reduzi 11,5%, que é o quanto está sendo reduzido agora, e dividi por um dólar médio a 1.75, não é nem o de hoje, a questão de olhar o de hoje está quase 1.84. A tarifa média do consumidor A4, que é a maior parte do consumo industrial, cai para 130 dólares, que se alguém quiser comparar com o mesmo relatório que andou saindo aí na imprensa, vai ver que a tarifa da Eletropaulo cai para 20ª daquelas lá listadas. Claro que a da Eletropaulo também é uma das menores, mas é lá onde está o consumo industrial do Brasil. A mesma conta eu fiz hoje de manhã para a Coelze. Consumidor residencial também cai bastante, eu fiz a mesma comparação. Ou seja, desse ponto de vista, os resultados, claro que ainda é uma abertura de uma audiência pública, mas de qualquer forma, os resultados são positivos. E eu fiz apenas aqui a comparação adequada, porque se o dólar chegar a 2 reais, se o dólar chegar a 2,20, como já teve em alguns poucos dias no ano passado, ninguém fez essa comparação, a tarifa do Brasil, ela chega a ser menor do que a tarifa média dos Estados Unidos. Por isso que é bom essa comparação com o dólar, ela ser mais razoável, pelo menos ter a explicação do qual é o dólar que está sendo utilizado. É só esse parênteses para dizer que esse caso se operou muito bem, e com esse dólar, olha ali esse dia no jornal que... Ou seja, vamos engrossar a fila do que aumenta o valor da... diminuiu o valor da nossa moeda, que resolveu um problema de tarifa no Brasil. Aliás, eu vi uma sugestão de um macroeconomista esse dia, querendo limitar a banda de variação do dólar com um piso de 2 reais, se eu não me engano. Pode variar, mas... Aí já ficamos bem na fita. É flutuante, mas não muito, né? Mas tudo bem. Claro, acho que o povo não vai concordar. A ideia não foi... Não, só saiu essa... Só uma reflexão. Ok? Também votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu, por determinar a instalação de audiência pública, mediante intercâmbio documental entre 12 de abril e 11 de maio de 2012, e realização de sessão presencial em 26 de abril de 2012, a de São Paulo, com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo, a vigorar a partir de 4 de junho de 2011, e também a definição dos correspondentes limites e indicadores DECFEC para o período de 2003 a 2015.